Estamos registrando aqui a Dafra Bosta W Olha isso, olha isso Está muito escuro, mas vamos tentar mostrar A meia bocagem que fizeram aqui Olha a gambiarra, para o negócio não afogar Olha só O acelerador vira E o cabo vai junto Coisa fantástica BMW Se um dia eu vou ter uma dessa